Olá meninas, sejam bem-vindas aqui ao meu canal, Ellen Paleta, tá? Pra quem não me conhece, eu tô nos preparativos do aniversário da minha filhinha Helena, que vai fazer 3 aninhos em fevereiro, tá? E eu venho com mais um vídeo de comprinhas pra tá mostrando pra vocês, que eu fiz no site da Infoliel, meninas, super indico esse site, preços ótimos, tá? Bem em conta, lá foi o único lugar que eu achei a tubulata bem barata, tá meninas? Então eu vi, olhei todos, lá é o lugar que tá mais em conta, e mais em conta mesmo, que a gente quer essas latonas, essas tubulatas grandonas, né? Lá é o lugar que tá mais em conta. Então super indico pra vocês, tá meninas? Tá comprando lá, chegou em 5 dias úteis, veio por transportadora, então super recomendo, tá meninas? Então vamos tá começando aqui pelas coisinhas que eu comprei. Foram pouquinhas coisinhas, meninas, pra tá conhecendo o site, né? Eu vi pelo canal lá da Paloma, tá? Ela tem canal aqui no YouTube, a Paloma é uma pessoa maravilhosa, faz personalizados maravilhosos, lindos. Sem palavras pros personalizados dela, tá? Sou super fã dela. Então eu vi a dica dela da Infoliel lá no canal da Paloma, tá? Que é a Clarinha Festeira, o canal dela. Eu vou até deixar aqui embaixo no box de informações, tá meninas? Pra começar as comprinhas, tá? Eu comprei esse tubulata aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, meninas, que eu tô fazendo, eu mostrei nos personalizados do Flash, né? Que eu fiz de encomenda. Eu mostrei que eu juntei um cofrinho no outro. Mas meninas, eu resolvi comprar pra experimentar. Por quê? Eu tenho essa facilidade, né? De juntar um cofrinho no outro, fica super igual, não perde em nada pro inteiro. O único problema, meninas, que eu perco, pra me juntar um, eu perco uma tampinha dessa e uma dessa. Eu fico sem utilidade pra essas tampinhas. Elas estão guardadas, eu tô procurando alguma coisa pra fazer com elas. Mas, comprando assim, eu não perco, tá? Então, ele me custou R$1,90. Não sei se vai estar dando aí pra vocês verem. Eu comprei dois brancos. Comprei dois brancos. Dois azuis. Dois amarelos, tá meninas? E dois amarelos. Meninas, olha o tamanho desse tubulata. Sério. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu pretendo comprar mais. Como eu disse, eu comprei pra estar experimentando. Ele é de 10 centímetros de diâmetro por 20 de altura. Ele é bem grande, tá? Ele foi R$3,90, meninas. Olha, R$3,90 essa tubulata. R$3,90. De todos os lugares que eu pesquisei, esse foi o lugar mais em conta que eu achei, tá bom? E eu comprei dois no amarelo, tá? Dois no branco, tá? Então, eu tenho um total de quatro. E eu comprei esse daqui, meninas. Ó. Esse daqui é de... Se eu não me engano, ele deve ser uns 12, 15 de altura. Ó. E 10 de diâmetro. Ele não é de cofre. Ele não é cofre. Ele é tubulata mesmo, tá? Então, eu comprei dois. Desse modelo aqui, eu só tenho dois. E ele acha, se eu não me engano, ou foi R$3,20 ou foi R$3,50. Mas eu acho que ele foi R$3,50. Tá? Então, desse aqui, eu tenho duas unidades. E, por último, de tubulata, meninas. Eu comprei esse aqui baixinho, tá? Ó, eu só comprei quatro amarelos. Esse daqui é 10 por 10. Então, eu acho que aquele dali é 10 por 15, alguma coisa. Esse é 10 por 10. E me custou R$2,90. Olha, meninas, R$2,90, tá? Então, eu... Super de qualidade boa, sabe, meninas? Eu amei. Fiquei apaixonada. Eu jurava que eu tinha posto rosa no meu carrinho, mas não botei. Então, eu vou estar comprando mais uns seis, tá? Tô vendo? Você é de número, meninas. Eu tudo comprei número par. Eu não gosto de número ímpar, tá? Eu comprei essa lata que eu fiquei apaixonada. Que eu também vi lá no canal da Paloma. Que ela comprou preta pra estar usando nos preparativos do Noah, tá? Aí, a cor que tinha apareceu com o meu tema não tinha cor forte. Então, eu trouxe essa rosa. Mas eu vou estar aviando elas, né? Mas não vou cobrir toda, não, tá? Então, eu só comprei quatro pra estar experimentando, pra estar vendo como é que é. O material é super ótimo. Daquelas latinhas mesmo maravilhosas que a gente costuma conhecer. Então, aqui, ó. Tem quatro unidades. Agora, eu vou estar mostrando o que veio dentro das tubulatas que eu comprei. Eu comprei oito picolézinho desse. Olha que coisa linda. Ele na frente é rosa. E atrás dele é de acrílico, tá? Eu vou estar usando em sobreposições de caixinhas. Então, eu tenho oito unidades dele. Não sei por que eu não comprei dez, mas eu tenho oito. Comprei. Tem dois desse picolézinho aqui, olha. Caindo a caldinha. Desse eu comprei amarelo. Coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, meninas. Olha, todo de acrílico. Olha, apaixonada. Crema. Ele sempre foi um sonho pra mim. Sempre, sempre, sempre. Comprei lá, meninas, as famosas rosquinhas, tá? Eu vou estar utilizando essa parte clarinha. Ó. Ela é assim, ó. Aí eu comprei, se eu não me engano, comprei seis rosquinhas. Teve outro site aí que eu comprei a cor amarela, mas eu não lembro qual foi o site. Não lembro se foi no daqui pra ali ou se foi na Daiane. Não me recordo. Comprei, meninas. É... Se eu não me engano, acho que foi duas de cada cor dessa Me Too Be, meninas. Grandona, ó. E alta. Ela é alta. Comprei duas na rosa, duas na azul. Ó. Foi noventa centavos cada uma. Ela é sete por três. A medida dela, sete por três. Eu comprei duas na azul, duas na amarela e duas na rosa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah. O que é que tem aqui? Ah, essa aqui é mais picolé. Hum... Agora vamos pra quê? Mais picolé, mais caixinha. Aqui, amarela e duas na amarela, tá? Comprei essa espaçamanaria aqui, ó. Ela é marrom. Olha. Comprei ela aqui. Foi R$2,30. Olha, meninas. R$2,30. Ela é fininha, né? Dá pra fazer um acabamentozinho, né? No meio, entre fitas. Comprei essa no marrom. Comprei... Na rosa. Era as únicas cores que tinha do tema, tá? E aqui tá dizendo que essa foi R$2. Mas é o mesmo modelo, tá? Comprei esse gripira aqui, que lá no site tava escrito, é... Chocolate. Marrom chocolate. Mas aqui na minha mão, ele parece um lilás bem claro. Um lilás ao leite. Sério. Olha. Ele é bem bonito, olha, meninas. Bem bonitos. Tá vendo? Desculpa, meninas, tá olhando pra tela, porque eu tô olhando pra tela, tá? Ele é bem bonito. E tem dois metros. Lá eles vendem pacotinho de dois metros, tá? E esse daqui foi R$6,90, ó. R$6,90. Dois metros. Hum. Comprei, meninas, esses spikers aqui, que foi R$2,50. Quando eu vi no site, eu tive a ideia de fazer pezinho de caixa. Mas eu não sei se vai dar certo, porque ele é muito pontudo. Mas eu vou tá utilizando mesmo assim, tá? E foi R$2,50 cada saquinho com, acho que vem, vem, 10 unidades. Comprei essa tag aqui, ó, que foi R$6,50. Vai me tá usando de bandejinha. Olha. Tá vendo? Foi R$6,50. E vem 10 unidades. E comprei, meninas, o grifiro, ó, amarelo. Esse aqui é o amarelo ouro, tá? Também tem dois metros. Ele é o mesmo modelo do... Do marrom chocolate, tá? Dois metros. E comprei, e foi R$6,90 também. E comprei esse rosa maravilhoso. Nossa, mas esse daqui é maravilhoso. Olha que coisa mais linda, meninas. Olha, vê se eu posso com esse daqui. Não tem como, não tem como. É maravilhoso, olha isso. Olha isso, meninas, como é maravilhoso. Ai, Jesus, só pensando nos personalizados que eu vou tá fazendo com... Então, meninas, voltando aqui. Coisa mais linda. Aí, meninas, eu quero tá... Ele foi R$10,00, dois metros. Foi R$9,90. Eu tô pretendendo comprar o amarelo, tá? E se eu não me engano... Não, acho que tem mais coisa aqui. Ah, tá. Comprei essas balinhas. Ai, que coisa mais linda. Olha, essas mini balinhas. Ela abre... Cadê? Olha, ela abre, meninas. Fiquei apaixonada. Então, gente... Foi isso que eu comprei lá na Infoléu, tá? Essas coisinhas que eu fiquei apaixonadamente apaixonada nelas, tá, meninas? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Deixar seu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo pra mais pessoas tá conhecendo o nosso canal, tá, meninas? Então, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!